Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo cozinhando com a Ju. Hoje vou mostrar-vos como preparar um frango grelhado com molho especial. Vamos acompanhar o nosso frango com chips. E para fazer o nosso prato de hoje vamos precisar de frango preparado e cortado em pedaços, duas colheres de sopa de maionese, uma colher de chá de mostarda, sumo de meio limão, raspa de meio limão, quatro dentes de alho picados ou triturados, já com sal, quantidade que basta. Três batatinhas e vamos usar esta parte da raspadeira para fazer o nosso chips. Até já! Já tenho as batatas cortadas em formato de chips, vou lavá-las três vezes para tirar o amido, isso para permitir que elas fiquem mais crocantes. Vamos temperar o frango. dizer que é possível temperar qualquer parte do frango, pode ser asinha, pode ser peito ou o frango inteiro mesmo, como vou fazer agora. Primeiro vou colocar a maionese, seguida a mostarda, mistura, o sumo de limão, o alho e a raspa de limão. Misturamos tudo muito bem para que o nosso tempero incorpore. Melão na carne e vamos deixar marinar durante mais ou menos meia hora antes de grelhar. A batata já foi lavada três vezes, vamos deixar de molho numa mistura de água e vinagre quantidade que basta. Não se preocupe que a batata não terá sabor de vinagre. Depois de 30 minutos de molho, vamos fritar a batata. Dizer que eu estou a usar uma fritadeira, fritar o óleo pré-aquecido a 190 graus. O óleo deve estar bem quente para ajudar na crocância da batata. Depois de 30 minutos, o frango já marinou, o tempero já penetrou o frango, vamos iniciar com o processo de grelhar. Estou a usar uma grelha a carvão, mas também é possível usar uma grelha elétrica se não tiver um macarvão ou se tiver a viver numa flete. O frango já está quase pronto, mas dá para ver. Você pode ver que ele está bem douradinho, está com um ótimo aspecto e já já volto com o prato final. E aqui está o prato final. Temos o frango grelhado, a batata frita e seco salteado. Eu temperei a batata com um spice. Se preferir, pode temperar com sal, não tem problema. Se gostou do vídeo, não se esqueça de colocar um like, de subscrever-se no canal e partilhar com os amigos. Beijinhos, até a próxima!